Este programa é livre para todos os públicos. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, Não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormís. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão Diácono, Bruno, querido povo de Deus que está aqui nos santuários, peregrinos, meus irmãos de comunidade, aqueles que residem aqui em Cachoeira Paulista, e as pessoas que estão em casa também nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Sejam bem-vindos. Estamos neste segundo dia da oitava da Páscoa. Estamos aí em festa, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o pecado. E que bom que nós podemos comemorar a festa anual da Páscoa. Que bom que em cada domingo nós temos a oportunidade de comemorar a Páscoa do Senhor e, graças ao bom Deus, a oportunidade de todo dia também celebrar a Páscoa, no dia, a Santa Missa diária. Nós estamos aqui neste santuário dedicado ao Pai das Misericórdias. e este santuário que oferece, então, as Santas Missas, oferece este momento de encontro, porque o Pai das Misericórdias foi ao encontro do Filho Pródigo. O Pai também entregou o Seu Filho a nós para que nós nos encontrássemos com Ele e para que nós fôssemos salvos por Ele. Nós somos salvos em Cristo Jesus, o Filho amado do Pai. E este Filho amado do Pai que passou por este mundo fazendo o bem, expulsando o mal, anunciando a vontade do Pai. este Filho que havia anunciado que iria passar pelo sofrimento, pela dor, pela morte e que iria ressuscitar. É isso que nós anunciamos, é isso que nós professamos a fé nesses dias e por toda a nossa vida. Os apóstolos receberam esta incumbência, esse chamado de anunciar o ressuscitado. De anunciar que o ódio não venceu o amor Jesus Cristo. Que a morte não venceu a vida Jesus Cristo. Que a tristeza não venceu a alegria Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Claro, nesses dias nós vamos acompanhar no Evangelho, principalmente nos Evangelhos, que as mulheres foram até o sepulcro, que os apóstolos, que os discípulos foram ao sepulcro e normalmente nós vamos acompanhar isso. Eles estavam com medo, estavam tristes, porque imaginemos, eles haviam depositado a fé em Jesus, viram os milagres que Nosso Senhor realizou, Nosso Senhor que fez um caminho com eles, construiu, ajudou-os a construir a fé e de repente com a morte tudo ruiu. E agora? É verdade que Ele falou que ia ressuscitar, mas nós estamos com medo. A dúvida, a falta de fé daqueles homens, daquelas mulheres, fizeram com que eles fossem então até o sepulcro para conferir ou para homenagear o corpo do Senhor, levar perfumes e tudo mais, honrar Nosso Senhor. E essas mulheres nós encontramos aqui no Evangelho, estavam com medo, foram até o sepulcro, constataram que Ele estava vazio, correram com grande alegria. Nós vamos verificar no Evangelho e podemos verificar na nossa vida também que é esse misto que nós vivemos. Dúvida, fé, alegria, tristeza, não é assim na nossa vida também? Não é assim na sua vida? As mulheres, os apóstolos, também fizeram esta experiência, esse misto. Viram que o sepulcro estava vazio e foram correndo para anunciar aos discípulos essa notícia. e no caminho o Senhor apareceu a elas. Elas já tinham sentido uma alegria e novamente o Senhor disse a elas, alegrai-vos. As mulheres se aproximaram, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés e Jesus, sabendo aquilo que elas estavam vivendo, disse a elas, não tenhais medo e de anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá todos eles me verão. Meus irmãos, esse anúncio de Jesus, essas palavras de Jesus precisam continuar a ecoar aos nossos ouvidos e ao nosso coração, não tenhais medo. Quantos medos nós sofremos, não é? Medo de acidente, medo de ser roubado, medo de doença, medo da morte de alguém, quantos medos nós temos? Medo de errar aqui na liturgia, de errar uma nota, de errar, não é? Medo de errar na nossa caminhada cristã, não é? o medo do pecado, quantos medos nós temos? E precisamos deixar que as palavras do Senhor ecoem aos nossos ouvidos, não tenhais medo. Por que não tenhais medo? Porque eu, o Senhor, estou contigo. Que palavra de conforto, não é? Que palavra que nos anima, quando estiver desanimado, meu irmão, pegue o Evangelho ou lembre-se desta passagem, não tenhais, não tenhais medo. Diante dos desafios que você tem, não, não não tenhais medo. Diante dos problemas que você tem que resolver, aquela conversa difícil que você tem que ter com alguém, não tenhais medo, não tenhais medo. o Senhor nos convoca nesta liturgia, deixemos que as palavras do Senhor ecoem aos nossos ouvidos. Nosso Senhor nunca disse que seria fácil a nossa caminhada cristã, ou Ele mentiu para você? Ele não mentiu, não. Nunca falou que seria fácil, mas Ele nos disse, não tenhais e na Sagrada Escritura essa palavra sempre se repete, por que será? Porque nós somos medrosos, porque vira e mexe a gente tem medo, por isso que Nosso Senhor sempre diz, não tenhais medo, essas palavras precisam continuar, precisam ser lembradas sempre, depois o Senhor disse, não é? não tenhais medo, e de anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, por que não Cafarnaum, por que não uma outra cidade, por que não uma outra região, por que não em Jerusalém, e de a Galiléia, lá eles me verão, porque Galiléia, meus irmãos, foi onde começou tudo, na Galiléia foi o chamado, daqueles discípulos, qual que é a sua Galiléia? Onde Nosso Senhor te chamou? Foi lá na sua cidade? Foi lá numa outra cidade que você foi fazer um encontro? Foi aqui na Canção Nova? Onde Onde o Senhor te chamou? Onde começou a sua história? Onde você despertou para as coisas de Deus? Nosso Senhor estava chamando os discípulos, os apóstolos, aquelas mulheres, a irem à Galiléia, ou seja, a resgatar a história, o Senhor me chamou, quem me chamou não é mentiroso, eu fiz uma experiência de amor através daquele chamado, ide a Galiléia, ide a Cachoeira Paulista, ide a Cachoeirinha, ide a Bauru, ide, ide a Belém do Pará, qual que é a sua cidade? Ide, resgata, não é só ir lá, resgata a sua história, lembra-te de quem te chamou, quem te chamou, foi o Padre Jonas? Quem te chamou, foi a Luzia? Quem te chamou, não foi Nosso Senhor Jesus Cristo? Lembra-te, vá à Galiléia, relembra o seu chamado, relembra a sua vocação, relembra quem te chamou, Nosso Senhor que nos chamou. meus irmãos, não tenhamos medo, vamos resgatar a nossa história, resgatar o nosso chamado, e o chamado é para quê? O nosso chamado é o chamado dos apóstolos. O Catecismo da Igreja Católica, no número parágrafo 571, diz o seguinte, o mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da Boa Nova, que os apóstolos e a Igreja, na esteira devem, na esteira deles, devem anunciar ao mundo. Qual é a nossa vocação? Testemunhar Jesus Cristo. O Cristo morto? Não. O Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Não tenhais medo. Resgata a sua história e ide anunciar o Cristo ressuscitado. É o nosso chamado, meus irmãos. É o centro da nossa fé, é o centro de tudo aquilo que nós realizarmos, do nosso apostolado, do nosso trabalho, da sua vida familiar, do grupo de oração, enfim, de tudo. Tudo que nós realizarmos, deve ser para anunciar o Cristo vivo, ressuscitado. Vai bater medo? Vai, mas escute de novo nosso Senhor, não tenhais medo. Vai dar vontade de desistir? Vai, mas resgata a sua história. Quem te chamou? Resgata a sua história, não tenhais medo. e adiante meu irmão, adiante minha irmã, não tenhamos medo, não tenhais medo, foi Cristo quem te chamou, foi Cristo quem nos chamou, não tenhamos medo, há um longo caminho ainda a percorrer, para anunciar o Cristo, ressuscitado, o Cristo vivo. Tem muita gente ainda precisando conhecer nosso Senhor, não é verdade? Muita gente ainda, não tenhas medo, resgata sua história, anuncia o Cristo ressuscitado, anuncia o Cristo que é luz, e seja também luz, neste mundo, é o nosso chamado. Te convido a inclinar um pouquinho a sua cabeça, a pensar nessas palavras, a pensar no seu chamado, a pensar na sua história, quantos medos você já teve nesse tempo, não tenhas medo, não tenhas medo de viver a sua vocação, não tenha medo de se comprometer novamente com nosso Senhor, não tenha medo de se comprometer com a santidade, em viver a santidade, não tenha medo, não tenha medo, o Senhor te escolheu, não tenha medo, resgata sua história, porque você está aqui, para que você está aqui, você não é mais um neste mundo, você é um escolhido, seja luz, seja sal nesta terra, dê sabor a vida das pessoas, seja uma boa notícia, não seja uma má notícia, é o nosso chamado, obrigado Senhor por esta palavra, obrigado Senhor por este tempo da ressurreição, o Senhor ressuscitou, mas parece que nós estávamos mortos, obrigado Senhor, porque o Senhor me ressuscita, neste tempo pascal, o Senhor nos ressuscita, neste tempo pascal, obrigado Senhor, porque o chamado dos apóstolos é também o meu chamado, o chamado dos santos também é o meu chamado, é o nosso chamado Senhor, obrigado Senhor, ajuda-nos a ir adiante, a ir em frente, a não desanimar, e mesmo que bata o desânimo, o medo, nós queremos escutá-lo novamente, não tenhais medo, eu estou contigo, obrigado Senhor por esta palavra que cura, que liberta, que salva-nos, e que nos faz ir adiante, obrigado Senhor, porque olhando para a nossa história, sim, nós podemos constatar, foi o Senhor quem nos chamou, obrigado Senhor, pelo chamado, e Senhor ajuda-nos a ir adiante, na força do Teu Espírito, como o apóstolo Pedro, no Espírito do Senhor ressuscitado, na força do Espírito, foi adiante, não teve medo, Senhor, há um mundo, que necessita escutar, que há um Deus vitorioso, vencedor, que há um Deus que venceu a morte, que há um Deus que oferece a vida eterna, Senhor, faze de nós anunciadores da vida eterna, anunciadores da ressurreição, anunciadores de que o Senhor está vivo, principalmente Senhor, ajuda-nos a fazer este anúncio com a nossa vida, com o nosso sorriso, com os nossos gestos, Senhor, que nós tenhamos gestos daqueles que ressuscitaram, daqueles que vivem a nova vida em Ti, obrigado Senhor, obrigado Jesus, ao Senhor a honra, a glória, o louvor, amém.